Indução de parto, você já ouviu falar? Então, na verdade, induzir o parto significa antecipar o nascimento e, geralmente, por alguma razão clínica. Então, o seu obstetra viu que precisa antecipar o nascimento do seu nenê por alguma questão importante e aí vai iniciar a indução. E no vídeo de hoje, eu trago os dois tipos de indução que existem para que você possa se preparar caso isso aconteça com você. Então, vamos lá. As induções, elas acontecem no hospital. Então, a partir do momento que marca a indução, essa indução vai acontecer no hospital. Então, você vai até lá, vai fazer a internação e o médico vai escolher a melhor forma de induzir esse parto. Como? Através da avaliação. Então, o médico vai avaliar através do exame de toque e vai ver como está o seu colo. Se o seu colo estiver um colo grosso, bem espesso, posterior, a indução se inicia com comprimidos via vaginal. Para quê? Para estimular o amolecimento, o apagamento desse colo para que as contrações possam começar. E geralmente, esses comprimidos são colocados com intervalos regulares a cada quatro ou seis horas. Vai depender da conduta do médico. E vão se colocando vários comprimidos ao longo do dia, até que o colo fique favorável e as contrações comecem. Lembrando que a indução pode ser um processo longo e é preciso muita paciência e tranquilidade para viver todo esse processo. Combinado? Então, esse médico vai colocando os comprimidos de tempo em tempo, avaliando, avaliando o neném, avaliando o bem-estar da mãe, a vitalidade, para saber se está tudo bem para continuar. E vai colocando os comprimidinhos até que o trabalho de parto comece e aí o trabalho de parto é o que a gente já sabe. As fases do trabalho de parto e tudo vai começar, certo? Uma outra maneira de induzir é através da ocitocina. O que é a ocitocina? É a famosa ocitocina, né? Que muita gente já conhece. Essa indução é feita medicamentosa por um sorinho pela veia. E vai-se fazer a indução com a ocitocina quando no exame de toque o colo está bem molinho e bem fininho. Aí, nesse caso, se o médico vê que o colo está fininho, bem amolecido, bem favorável, ele pode orientar a indução através da ocitocina. E aí vai colocar a ocitocina com o sorinho na veia para estimular as contrações. Geralmente, a indução com a ocitocina tende a ser mais rápido, porque o colo já está mais favorável. E aí, o trabalho de parto começando. O trabalho de parto vai seguir por si só e muitas vezes é até possível tirar a ocitocina. E aí, a mulher fica com os próprios hormônios aí conduzindo o trabalho de parto. Algumas vezes vai ser preciso a ocitocina até o final. Vai depender de cada caso, da avaliação e aí da evolução desse trabalho de parto. Então, o que você precisa saber? Que existem duas formas de indução, ou por comprimido ou pela ocitocina. E vai depender de como o seu colo vai estar no dia dessa indução. E é importante saber que é um processo que pode demorar. Não é porque você começou a induzir hoje que vai nascer hoje. Então, é um processo que pode levar até dias. É preciso calma, é preciso paciência, porque a indução nada mais está trazendo para o seu corpo a mensagem para que o seu corpo faça em horas, o que talvez ele faria em dias. Então, a indução é para antecipar o nascimento por alguma razão clínica, para que fique tudo bem para você e para o seu bebê. Lembre-se que a indução, ela não é um bicho de sete cabeças, mas é importante você conhecer para que você possa se preparar melhor para isso. Um beijo grande e fica com Deus!